Ser um colaborador do Instituto Conhecimento Liberta é uma satisfação muito grande e como já dizia o filósofo a gente deve viver como se fosse morrer amanhã e estudar como se não fosse morrer nunca. O Instituto Contínuo é a geração do estudo buscando conhecimento, não para acumular, mas para se libertar e ajudar a libertação dos outros. Muita saúde e o Instituto Contínuo. Longa vida, longa vida. Parabéns pelo aniversário. Um abraço a todos.